Os homens, para mim, na minha opinião, são uns idiotas. Os homens são um bocado básicos, não é? São muito básicos, não? Então, Bernardo, viemos namorar aqui para cima, é isso? Isto não é o que parece. Estás a ver mesmo que eu? Ah, que beto! Ali o meu amigo Francisco e eu estávamos a tentar adivinhar os vossos nomes. Divertido! Não é? Já gostou muito de falar sobre isso, de facto, que utilidade é que eles têm hoje em dia? Já não nos sustentam. Não, não nos fazem companhia. Já para não falar do facto que sem nós não vão a lado nenhum. Tu não acreditas num humor à primeira vista? Sim. Claro que acredito. E no Pai Natal também. Minhas amigas, se não fosse pela cama, não precisávamos deles. Para nada. Mas tu não pensas noutra coisa? Mas tu achas que eu estou aqui para quê? Para ouvir música. Bom dia, resmungona. Se não é verdade, este gajo não desiste. Eu gosto do teu profite. É aquele homem que passa no rito e diz Eu quero aquele homem. Aquele homem é lindo. Eu quero aquele homem. Ele é um parvanhão a fazer-me ciúmes com a Luísa. Já viste? E ela está a adorar. Tu não estavas nas tintas para ele? Estou-me completamente nas tintas, mas... Ah, esses medes é que são tramados. E você está? Como é que está esta história com o Francisco? Ele tem arte de ser bom na cama. Eu acho que devias aproveitar. É, mas como é que tu consegues ver se um homem é bom na cama? Diz lá... Ah, extinto! Percebes? Um dom que eu tenho. O Gonçalo era bom na cama? O Gonçalo era um cabrão. Sabes? Para além disso, ainda não te contei, mas ele usava boxers de tamanho small. Ah! If you know what I mean. Sim, percebi perfeitamente. Eu gosto, Ricardo. E tu... Ai, Francisco, tu foste só um paliativo. Percebes? Uau! Por falar em sexo, aquele bolo de chocolate é só para decoração? Ah, não! Ah, não! Ah, não vai? É que calma. É que calma.